A Globo exibe o filme Meninas Malvadas, na sessão da tarde, desta terça-feira, 9, às 15 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Kadi Eron, uma adolescente que cresceu na África, retorna aos Estados Unidos e ingressa no ensino médio pela primeira vez. Logo, ela se vê envolvida com um grupo popular conhecido como As Poderosas, liderado por Regina George. Inicialmente encorajada por Janice Ian, uma altcider da escola, Kadi é incentivada a infiltrar-se no grupo para descobrir segredos impactantes e minar a popularidade de Regina. Conforme Kadi se integra mais às Poderosas, ela se distancia de seus verdadeiros amigos e começa a adotar comportamentos típicos do grupo, perdendo sua autenticidade no processo. Se inscreva no canal.